Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, cá estou eu pra gravar mais um vídeo. Hoje o vídeo vai ser de como montar uma cesta de chocolate ou de doce gastando pouco. Gastando no máximo 35 reais. Eu gastei na minha cesta 34 um pouquinho, eu vou colocar aqui do lado o quanto eu gastei. Eu vou mostrar os produtinhos pra vocês no vídeo, lá eu vou colocar cada, do ladinho, o preço de cada um. Lembrando gente, que pra você montar uma cesta com esse preço, você tem que precisar bastante. Então, eu comprei muita coisa que estava em promoção, a caixa de chocolate estava 7,95, o bicho estava 3,85. Aqueles bolinhos que eu sempre vejo na americana de 1,20 lá no mercado que eu comprei, estava 75 centavos. Então você tem que pesquisar muito pra você poder encontrar um preço que caiba no seu bicho, que seja um preço amigável, entendeu? Então se você quer conferir como fazer uma cesta gastando apenas 35 reais, é só continuar assistindo o vídeo. Olha, essas coisinhas aqui. Vou começar por essa sacola que eu comprei lá na loja do shopping, papel jornal. E a cesta que eu comprei. Só tirar aqui pra... Aqui gente, essa é a cesta e ela custou 6 reais. Então ela é super bonitinha, ó, de bolinha, estradinha. 6 reais. No supermercado Nova Era, eu comprei... Essa caixa de chocolate da Garoto, que ela estava na super promoção. Vou mostrar aqui pra vocês, ela estava 7,95. 7,95, chocolate Garoto. Também comprei esse bis, que também eu achei que ele estava bem barato. Na americana ele estava 6 reais. E lá no supermercado eu comprei por... 3,89. Cada um estava 79 centavos. 79 ou 75, deixa eu ver. 70... Nas lojas americanas, eu comprei essa bolsinha aqui, ó. Super fofa. Eu comprei pra combinar com a cesta. Que foi... Ai, cadê? 3,99. 3,99. Mais também que eu comprei, que custou... Deixa eu ver aqui. Custou 3,99 também. Jujuba, que foi 1,69. Vou mostrar aqui, cadê? 1,69, ó, Jujuba. Goma. Eu comprei um tubinho também. Ele estava 1,99. 1,99 o primeiro. E... Esses... Torturguita que estava, 79 centavos. Aqui está a cestinha vazia. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esses papéis. Eu não sei como é que chama. Papel cetim, papel de pipa. Enfim, eu já tinha esse papel aqui em casa. Na verdade, ele veio numa caixinha de um boticário. Tá? Com perfume. Ele não tem cheiro, tá, gente? Então, por isso que eu estou colocando aqui. É, você pega e amassa. Eu vou pegar outro, do mesmo jeitinho, e vou amassar. Para ele dar o volume para a nossa cesta. Agora, aquela regrinha da cestinha que todo mundo sabe. Começar pelos produtos maiores até os menores. Então, vamos lá. Começar pelo chocolate. E aí, você vai colocando a cesta, do jeito que você quer. Como você quer que ela fique. Vou fazer o que eu já tinha em casa, que ele é transparente. Coloquei uma fitinha. Coloquei quatro pirulitos só para dar um charme a mais, um voluminho a mais. Então, ficou desse jeito a minha cesta. Olha que linda, gente. Agora, a gente vai colocar o papel celofone. Então, vamos lá. Bom, gente. Esse é o papel contact, tá? Ele, eu, na verdade, ele tem dois. Eu grudei bem aqui, ó. Acho que dá para ver a marcação onde eu grudei. Põe um real cada um. Eu sabia que um não ia dar, então eu comprei dois. Então, vai ficar assim e ficou assim. Então, eu abro ele no meio. Ele está colado aqui no meio. Eu passei uma fita aqui no meio. E eu vou colocar bem no centro a cesta. O centro ficou a cesta. Agora, eu vou juntar todas as partes, tá bom? E vamos fechar a nossa cesta. Bom, meninas. Então, esse foi o resultado final. Olha como ficou a cesta. Eu dei uma cortada aqui nessas pontinhas para poder... É que estava muito grande para diminuir. E ficou assim. Eu achei que ficou super lindo. Olha. E é isso. Feito com muito carinho. E aí, você vê que você pode montar uma cesta de doce, de chocolate, gastando um pouco. E é assim que ficou o resultado final. Bom, meninas. Então, aqui está a cesta. Olha que linda que ela ficou. E eu vou dar essa cesta para o meu amigo doce da escola. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha como ela ficou linda. Super fácil. E com preço bem agradável. E se você não é inscrito no canal, está chegando aqui agora, por favor, se inscreva aqui no canal. Tá bom? Vai ajudar muito. Me ajudar muito. É isso aí. Um grande beijo. Tchau.